Candidato a prefeito é preso depois de jogar dinheiro para eleitores em praça pública e eleitores ainda podem ser convocados para serem mesários. Vamos aos destaques das eleições desta quarta-feira, 2 de outubro, em dois minutos. Policiais prenderam hoje o candidato a prefeito de Coari, no interior do Amazonas, Raione Cabral, do Mobiliza, depois que ele fez uma chuva de dinheiro em uma praça pública no município. Vídeos que circulam em redes sociais mostram o alvoroço causado pela ação do candidato. Enquanto ele joga as notas da base de uma estátua de Cristo, um grupo corre para pegar o dinheiro. Carros e motos, inclusive, são deixados na rua pelos condutores, que também vão atrás do dinheiro. Raione Cabral é conhecido no município por ser um dos opositores mais engajados do ex-prefeito Adail Pinheiro, do Republicanos, que agora é adversário dele na disputa. Se você não queria ser mesário e estava comemorando não ter sido convocado, ou se você queria e estava lamentando, calma que ainda dá tempo. Isso porque as zonas eleitorais ainda podem convocar eleitores para trabalhar no dia da votação. Essas convocações de última hora acontecem porque outros eleitores que foram chamados antes pedem dispensa por motivos diversos e aquela demanda de trabalho precisa ser atendida. E, além disso, no dia da votação, caso algum dos mesários nomeados para uma sessão eleitoral não compareça, o juiz eleitoral pode autorizar a nomeação de um eleitor que esteja na fila para votar. E hoje eu quero te fazer um convite para conferir os perfis de sete dos candidatos à prefeitura de BH. Na série de Portas Abertas que está disponível no canal, você conhece histórias dos políticos contadas por eles de um jeito que você nunca viu. Corre lá que talvez até te ajude a se decidir se você ainda precisar. Até amanhã!